Como é que você vê isso, PVC? Você quer acabar com a Copa do Mundo. Maluco, não é? Não é metacéria, não? Eu quero acabar com a Copa do Mundo. Só para prestar atenção num detalhe, a Eurocopa de 2020, que aconteceu em 2021 por causa da pandemia, foi a Eurocopa itinerante. A de 2024 não vai ser. Vai ser na Alemanha. Acho que a ideia foi boa. E outra, em três continentes, a Copa do Mundo, pelo que ele falou nesse anúncio, é o que está sendo conversado na FIFA, como é que as pessoas fazem para ver uma Copa do Mundo? Depois de sair de uma Copa do Mundo no Qatar, em que teve a menor distância entre as sedes, você vai vislumbrar uma Copa do Mundo daqui a um tempo em três continentes, com três países. Fora o inchaço de seleções que a gente já vai ver a partir de agora, não mais naquele formato anterior tradicional. Razan, os caras não sabem como é que vai ser a fórmula da Copa, porque se você fizer triangulares, você pode terminar com todos os grupos, com jogos de marmelada na terceira rodada ou com dois times classificados. É uma loucura. É uma loucura. Estão fazendo de tudo para atrapalhar a nossa paixão do futebol. A frase do Alejandro Domingues devia ser outra, devia ser vai tudo terminar onde começou. Pois é. O Walter Bueno está dizendo exatamente o que o PVC falou. Vamos acabar com a Copa do Mundo. Pois é. Não gostou também dessa novidade anunciada agora há pouco pelo presidente da Comebol. Vamos ver como é que vai ser a repercussão de desdobramento. Acabou de ser feito esse anúncio, agora de manhã, pelo presidente da Comebol, o Alejandro Domingues. Domingues.